olá galera, mais um vídeo de hoje faz esse bug, né mano você quer fazer um traço bug aqui pro canal e bom, você fala, mas olha isso você fez progresso ao longo do jogo? não galera, não fiz progresso, tá? assim, eu só fiz mais coisinha ali, uma missão secundária mas lembrando, essa aqui que vocês estão vendo aqui, né que eu tô com uma roupa diferenciada aqui, né desde o último vídeo, mas bom é que eu tô com, como é que eu posso dizer, um salve né, diferenciada, meu salve é onde eu sei o jogo, eu tava jogando aqui, né mas vamos mudar de salve aqui e é isso, né cara já deixa o like aí, né, se inscreve no canal, ativa o sininho compartilha o vídeo e bom, eu estava na escola, né, no seu vídeo, eu salvei lá mas eu vim pra escola, eu fiz alguma emissão e aí eu acho que tem que fazer a emissão do Jimmy, né mano, que é a emissão do Jimmy não é a emissão do Gale eu acho que tem que fazer a emissão do Gale aqui o cara tá na minha cama aí, mó folgado da porra, né mano, vai dar um subaco nele aqui, nossa mas bom, vamos fazer a emissão aqui, né e é isso, cara e galera, vai ficar um sumo irritante mas é o ventilador, tá foi mal e aí o é bom agora vai fazer a missão né olha aí o peter sendo zoado e aí a galera lembrando é ao longo do vídeo vai ter alguns mods é porque eu falei tá que eu tinha ensinado o jogo né então assim né porque meu entediado postado com mod e bom a caminho do rússio da galera que é bom então né deveria estar branca branca né mano mas eu coloquei a zona que é da versão beta eu posso que tá daquele jeito lá também também eu sou nenhum monte de os bós né que são tipo guel e o seu outro personagem que tá com outro personagem né que é o chefão e aqui na verdade para inglês é boss eu coloquei estão tudo liberado aí na casa do molde aí tudo é bom vamos lá né mano tem que fazer a missão com esse molequezinho aqui cara tá eu tenho que tacar nem colocar isso aqui na cara de alguém mano cara eu vou tacar na camisa do osso só porque foi muito gaiato bateu em mim mano vem cá vem cá trouxa aí ó bate nesse trouxa aí ó bate nesse trouxa aí cara cadê o peter mano peter vambora peter na moral mano tá galera cadê a missão que a gente vai fazer agora cadê cara cadê cara aqui em cima a missão para a missão tacar ovada vai ter sumiu já uma roda esse trouxa uma roda aí trouxa aí não conta assim não conta não sei a missão completa ou ia ver na moral mano eu vou ter cara vou fazer a missão aqui agora né com esse lado aqui né que com certeza essa missão aqui vai ser contra o menino lá e tudo até ficar aqui fala aí mano fala missão qual é a missão boninho só tem que o estudante com o menino tá eu tenho que fazer um estudante é pisar nisso aqui é sabe que tu conta mano pisei já contou já né beleza agora vamos lá para o próximo né mano nossa quase menino molequezinho ali mano é o nerd é o nerd é o nerd é o nerd foi a tua mãe fala pra nós aí eu tenho que estar entre esses estudantes nem vou tocar esse cara que já aqui ó já tô mais já né te conheço acho que ele não contou esse conta essa aqui conta esse aqui conta eu quero que eu peguei pra eu peguei pra eles outros 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 eu sei que vai tá tá lagando aí é mais né mano na qualidade aqui né aí completa agora vou para a última missão né que a missão secundária né que tem de novo agora qual é o que faz ali ou ali vou fazer aqui né mano que essa aqui é quase não faço direito né Até bem quando eu for completar A gente já pega o cocô aqui, né? Que já pega do cachorro aqui Ah, tá fazendo o que aí, mano? Faça aí pra loja Hum, é isso, mano Será que são esses caras aqui Dando que tem que tacar neles? Acho que sim, hein? Pô, conta aqui, vai, 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 vai Não é pra bater, Jimmy? O Jimmy, na moral, não é pra bater Peraí, peraí, cadê mais estudante? Cadê estudante? Que isso, cara, na moral, mano Foi ou não, hein? Foi ou não, hein? Foi o cara ali, hein? Nem conheço, nem conheço Tá, agora pra fazer a missão aqui, né? Tem um cara me seguindo aí Acho que eu caí no chão, mano Ah, pega esse cachorro, pega esse cachorro aí, bora Tom, me já morreu, já? Ah, cara, morreu Que isso, mano? Mostrando a burra do cachorro Ainda bem que ele não O cachorro, peraí, ainda bem que o cachorro tá cagando, mano Nem... Não vou dar um monte de detalhe não, mano Tudo bem Olha, pega essa merda aí, mano Cara, ele pegou essa merda com a mão, só pra saber Beleza, vamos levar essa merda agora, mano Sala de professores, vambora, mano Sala de professores Assim, galera, dá pra entender mais ou menos, tá? Porque tá em espanhol 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 Cara, eu vou entrar logo... Eu vou entrar aqui por aqui mesmo, mano Será que tem algum problema se eu entrar por aqui? Nossa, eu soltei o bagulho no chão, mano Caramba Ó, no jogo tá menos lag no jogo, mano Quer dizer, aqui dentro, né? Do bagulho Oxe, como assim, cara? Eu fiz tudo certinho, mano Ah, não Peraí, jogo Tá me trolando o jogo, na moral Tô dentro da lixeira ainda, ó Caramba, viu? O jogo me trollou, mano Na moral Peraí, eu quero precisar ler a daqui, ó É aqui, é aqui O louco, jogo Me trollou, na moral, mano Vou ver se é aqui, né? Cara, eu acho que o mapa do Halloween Acho que é o mais que laga, mano Tô sincero aqui Acho que é o jogo mais que laga, cara Pega, vai atrás do cara Vai atrás do cara, vai atrás do cara, mano Galera, eu não vou estar falando muito, sabe? Porque tem muito o que falar, mano Então, assim, né? Bora, 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 bora Entra logo Cara, bora ver se a gente vai fazer tudo certinho, mano Se eu não conseguir de novo Vou dar um corte na gravação Porque a gravação já deu 10 minutos aí, né? Então, assim, né? Aí é difícil, né, mano? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ah, eu tenho que ativar o Alarme Nossa, eu esqueci, mano, do Alarme Ah, eu tenho que ativar o Alarme Fizou, na moral Ó, cara aí, mano O cara me pegando, pegando aí, ó Na moral, eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu na moral Eu fiz na bosta ali, mano Todo mundo fez na bosta Você é louco Olha o Guel ali, mano Olha lá, olha lá O Guel e o Peter ali, ó, mano O Guel, na moral, mano Vou te quebrar, eu, mano Eu vou te quebrar, mano Caralho, o cara tá com o ovo Tá com o ovo na casa do professor Não, quer dizer, do professor não O diretor, mano O cara vai ser expulso Tem medo não, mano Tem coragem, tem coragem Sai fora, tiozão Não quer brigar não, mano Quer apanhar? Quer apanhar? Vem, mano Essa equipe aqui, ó Você vai apanhar, tá ligado? Empanho eu, mano Não aguentou Não aguentou Não aguentou Morreu na hora, tá ligado? Já vamos dormir aqui já Já vamos Salvar o game, né? Vamos salvar o game Daí salva de novo Mentira Vai que acontece alguma coisa aí, né? Daí Nossa Caralho, já trocou de roupa já, mano Que isso Bom, galera Eu liberei algumas roupinhas, né? No jogo que eu não tava gravando Aqui é A intenção do jogo é só gravar a história do game Ai, bom Vamos ver só o que eu peguei, né, mano? Eu peguei Essa roupa que eu não me lembro Essa eu já tinha Essa aqui eu não tinha Eu nem sei que roupa que eu já tinha Não tinha É bom, cara Eu peguei umas roupinhas aí, né? Deixa eu passar aqui Que eu peguei Deixa eu ver o que é mais que eu peguei Eu não lembro o que eu peguei aqui, pra ser sincero, mano Só peguei E é isso Deixa eu ver se essa calça eu já tinha, né? Com certeza que essa calça eu já tinha Ó, vamos fazer uma skin aqui, mano Vou fazer Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver o meu uniforme, né? Cara, acho que eu botasse meu, não Pra ser sincero Essa parte não tem muito chapéu O chapéu eu consegui a máscara da menina lá, né? Deixa eu ver o que é mais aqui, mano Deixa eu ver o meu, cara Acho que tá bom, né? Tá bom, tá bom Eu achei que você ia ter que fazer muita coisa, mano Só umas roupinhas ali Nada demais Vou fazer a missão aqui, né? Vou fazer a missão Vou fazer a missão Galera, a camisa do Gary tá azul, é por causa do mod, tá? Mas eu vou ver se eu consigo tirar Porque eu não gostei muito da camisa azul Esse mod do Galby com a camisa azul Eu não gostei Até que tirou, né? Dois personagens do NPC Mas da história eu não tirou Bom, galera Agora que a gente vai feitar o osso, é, mano A gente vai feitar logo o osso Nossa senhora, viu? Bom, vamos seguir o Galby aqui, né? Conseguiu aqui Ó, agora ele tá com a camisa verde, galera Na história, lá, né? Na... Como é que fala? Tipo... Não sei se o nome Lá... Não sei se o nome, cara Mas bom, lá um negócio lá, né? Ele tá fazendo o papel dele lá E tudo Aqui, gente, tipo... Fazendo uma cena, algo assim Daí o Gary tá com a camisa azul Aqui ele já tá com a camisa verde Mas no mod, né? Eu tirei lá umas coisinhas lá Tá... Aí ele tava com a camisa azul, né? Tipo, o NPC, como vocês viram aqui De camisa azul Agora eu deixei ele de camisa verde Só, tipo, no... Da historinha lá, né? Que não deixou ele de camisa verde Pega, 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 pega Pô, mano Chegou mais um aqui, mano Sai forte, tiozão Tu nem faz parte da história, cara Vai daqui, tiozão Não faz nem parte da história, mano Cara, não faz nem parte da história Tá fazendo o que aqui? Bora, vai, mano Bora aqui, bora aqui, bora aqui Vem embora, mano Vem embora Cara, eu vou levar esse taco aqui, mano Você tem como bugar lá o jogo Vou levar esse taco aqui Vem aqui Vem aqui Vou pegar o taco aqui já, né? Dá pra dar no outro celular, mano Dá pra dar logo na cabeça dele já Ah, tá, ele vai apertar o botão aí Com o teu... Beleza, beleza Vou abaixar aqui, mano Vai, mano Você abaixa aí, bora Caramba, viu, Guelho Na moral, mano Caramba, desce, mano Mano, o pessoal não desce agora Aí, foi, mano Vou pegar rapidinho, Guelho Vou pegar esse negócio aqui, mano Pegar roupinha, galera Pegar roupinha, mano Peraí, na moral, mano Oxe, tá muito apressado, viu Vai que eu apanhe tanto assim, né? Olha, peguei uma caixinha já Já dá pra lutar fazendo lá com o velho lá Que é o mendigo, né? Esse é o nosso protagonista, né, família? O cara quebra todas as gang É treinado pelo mendigo Nem, né, profissional Né, mas tá aí, né, mano? Ou que sabe o cara é, né? Profissional aí No futuro, né, mano? Aí, meio que falhou aí, né? Isso aí é louco Cara, eu ia levar o taco Mas como ele vai quebrar Então eu vou levar isso aqui mesmo Oh, larguei, larguei Já larguei Já pra não dar, né? Então, eu vou levar o taco Aqui nós estamos O fome O lugar onde a gente O lugar onde a gente Separou os homens Dois 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 homens Ok, então o que tem que fazer Estando com a gente E mantendo a gente Isso aqui é onde eu Estarei para você O que você está falando? Eu sei que você gosta de mim Eu sei que você gosta de mim Eu sei que você tem Dois homens O que eu gosto de mim Eu sei que você está falando Você não gosta de mim caralho mano o cara é muito bom e agora em o cara mais forte da escola agora sim eu te odeio ele falou mal da sua mãe da minha mãe tá fudido agora meu irmão dublado do plano em todos os meus irmãos foi falar o cara me capotou que doido então vem pra fora vem O que é isso, cara? Na moral Errou, você está disputado, hein? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.